A formatura aconteceu na noite desta quinta-feira em São Lourenço do Oeste. Participaram da solenidade, familiares, autoridades, amigos e demais convidados dos profissionais. São pessoas da própria comunidade que vêm para o quartel e são submetidos a uma capacitação para atuar nos diversos tipos de ocorrência, junto com a guarnição de bombeiro militar. É uma forma de contribuir para a comunidade, prestando um serviço gratuito. Para nós é essencial a participação deles, porque nós não conseguimos manter o serviço operacional dos quartéis apenas com efetivo orgânico. Então, para ter uma equipe de pelo menos cinco pessoas trabalhando, a gente precisa dessa interação dos bombeiros comunitários. Então, esse programa é desenhado de uma forma que as pessoas da comunidade passem por um treinamento, Então, são 114 horas de instrução e mais os estágios que eles fazem nas viaturas para poder, em torno de 400 horas depois, estarem aptos a compor como um auxiliar do efetivo orgânico as guarnições de serviço. Os bombeiros receberam dos familiares a cobertura, ou seja, a farda oficial, item que significa horas alcançadas para a formatura. Jéssica recebeu uma lembrança de reconhecimento por ter sido a primeira colocada no curso. É um orgulho muito grande representar 18 colegas. A gente esteve ali durante 400 horas, então foram dias bem corridos, que exigiu muita força física, muita força mental também. E é um orgulho estar em posição de destaque hoje, não esperava por isso. Mas agradeço a todos os meus colegas também, porque a gente é um corpo. A gente aprendeu durante esse curso que a gente tem que se ajudar, tem que caminhar junto. Gabriela explica como foi o processo até a formatura. Foi bem difícil, foram muitos banhos gelados como esse. Há bastante dedicação para estudos, porque não é nada fácil. Então são vários conteúdos que a gente tem que apagar, resgate veicular. Então a gente tem que saber como fazer as atividades. E claro, sempre pensando no bem melhor que é na comunidade em si. E hoje, esse momento, o que significa? A realização pessoal, eu queria ter feito o bombeiro militar, mas não consegui. Então fui para o bombeiro comunitário, que também é um sonho. O bombeiro comunitário Rodrigues destaca a sua trajetória e a espera por esse sonho. É uma realização de um sonho, isto desde 1986. Não consegui ingressar no bombeiro militar. E aqui surgiu essa oportunidade, no vizinho município de São Lourenço, ou no oeste de Santa Catarina. Eu aceitei o desafio e conseguimos superar até uma questão de idade e de cansaço, né? Em decorrência do próprio curso. Mas é muito gratificante. É um complemento do que fizemos no SAMU. Agora, dando esse olhar em que o bombeiro faz o seu trabalho de resgate e de auxílio à comunidade. E como é isso no dia a dia, lá, prestar esse serviço na sociedade? Como que vai ser? Em que momento a sociedade vai chamar você? Ao acionar o 193, né? O cubom e a própria sociedade, a guarnição presente ou do dia está sempre em alerta. Além dos treinamentos diários, o compartilhamento de conhecimentos. Então é uma preparação diária. Esperamos sempre que ninguém precise. Mas se precisar, também no 193. Eles têm todo um treinamento nas áreas mais comuns, que é o atendimento pré-hospitalar, o resgate veicular, o combate a incêndio, né? Então eles têm um treinamento bem significativo e com certeza dentro das suas comunidades vão conseguir dar uma resposta ágil, principalmente pela distância que o corpo de bombeiros, os quartéis estão para cobrir todas as áreas necessárias. 18 formados. Acredito que foram 27 que começaram e a gente teve uma adesão significativa com 18 se formando hoje. E aí a gente tem gente que vem de Pato Branco, de Vitorino, temos aqui em Santa Catarina, de toda a região, São Lourenço, São Domingos, né? Todos esses municípios. E aí, para nós, isso é, assim, fundamental. Durante o evento, aconteceram outros atos além da formatura. O reconhecimento de pessoas que já estão formadas com promoções. Essas promoções, medalhas e tal, é um somatório de horas prestadas, por exemplo, o bombeiro comunitário, de horas prestadas de serviço, que aí ele vai conseguindo essa carreira dentro da instituição. Os bombeiros militares é pelos relevantes serviços prestados. Então o bombeiro militar também foi reconhecido aqui como seção de medalhas. Então é uma forma da gente materializar o reconhecimento e agradecimento para essas pessoas que se dedicam tanto para o próximo, que quando necessitam, numa situação de fragilidade, as pessoas estão firme e forte atendendo as ocorrências. E o batismo, que não pode faltar. A gente fala o batismo do fogo, né? O tradicional banho, para o corpo de bombeiros, dar um banho é sempre uma alegria, né? É um aniversário, é um nascimento. E essa formatura, com certeza, é um ato muito significativo para nós, né? E o banho é a forma da gente demonstrar esse amor e carinho com as pessoas. E o banho é o banho é o banho é o banho.